Bom, quero iniciar fazendo uma saudação a todos os meus colegas parlamentares que estão aqui hoje. Agradecer a presença não só deles, mas de todas as entidades. Obviamente, muito já foi dito aqui, o essencial já foi dito aqui em relação à questão da defesa do Marcelo e em relação à defesa de todos aqueles que nas diferentes comunidades do Rio de Janeiro, nas diferentes bairros do Rio de Janeiro, estão vivendo esse problema. Eu queria, na verdade, eu queria bem rapidamente levantar uma questão aqui, que acabou de ser levantada por você, que é assim, ou esse debate da defesa do Marcelo que passa pela derrota das milícias, ou ele é feito com todas as suas consequências, ou nós podemos apenas estar construindo uma saudação à bandeira, como eu gosto de dizer, para uma eminente perda do Marcelo, do Marcelo e de várias outras pessoas. A grande questão hoje passa pela questão, pela reforma das polícias. E existe hoje um movimento muito forte dentro da polícia, que começou com a luta do Corpo de Bombeiros, e a partir da luta e do enfrentamento que foi feito e que continua sendo feito pelo Corpo de Bombeiros, que inclusive nesse momento tem três lideranças presas, três lideranças, Cabo Daciolo, Soró, Adriano, três lideranças presas. Uma dessas lideranças fez uma greve de fome de cinco dias, foi parar no hospital, foi retirada por um coronel e mandada de volta para o quartel, independente disso. e essa mobilização, esse problema hoje do Corpo de Bombeiros que não está resolvido, existe uma crise homérica e a briga continua em curso, sendo que a sociedade civil de uma certa forma, enfim, não está mais voltada para isso, não está mais olhando para isso, passou aquele auge, o pico da defesa dos bombeiros, e a vida segue. Mas esse movimento dos bombeiros abriu uma fissura dentro das polícias do Rio de Janeiro. A polícia militar do Rio de Janeiro, ela vem sendo controlada à base de pancada e de cadeia. Aquela que não é a banda podre da polícia, porque há de se imaginar que da mesma maneira que dentro da Assembleia Legislativa existam bons deputados e existem deputados canários corruptos e calhordas, como dentro do posto do INSS, como junto aos camelôs, em todo lugar existem boas pessoas e existem pessoas ruins. Então, a instituição, nós sabemos o que é, a instituição das polícias é podre, mas existem dentro dessas polícias pessoas, trabalhadores, que estão fazendo movimentos homéritos para tentar fazer um combate a essa banda podre, que é organizada e dimensionada pelo próprio Estado e que precisa de apoio. Esse movimento aqui, a luta contra as milícias, passa por entender o que está acontecendo hoje dentro da polícia civil, que está, nesse momento, fazendo uma operação padrão, uma operação que defende a lei, dizendo como que a polícia tem que trabalhar defendendo a lei e não o arremedo que hoje é imposto pelo Estado. Existe essa movimentação dentro da polícia militar e existe hoje uma movimentação que foi a vanguarda disso dentro dos números, isso está na pauta. Não adianta a gente fazer uma saudação ao bandeira. Se nós vamos realmente olhar o problema para além desse ato, se nós vamos construir política para realmente evitar a morte do Marcelo, porque é isso que está em pauta, a vida do Marcelo realmente está ameaçada, então, assim, nós precisamos, para poder barrar essa movimentação da milícia, barrar isso tudo, nós precisamos das pessoas que estão lá dentro.